Pois é, Nate Diaz vs Jake Paul no boxe foi exatamente tudo que a gente esperava. Ou vocês tinham alguma esperança que o Faixa Preta do Cesar Gracie, estreando no boxe profissional pela primeira vez com 85kg e próximo dos 40 anos, fosse nocautear com um golpe singular ou superar no pulmão um garoto 12 anos mais jovem? As pessoas podem chamar o Jake Paul de YouTuber de forma pejorativa o quanto elas quiserem, mas a real é que o rapaz com todos os recursos disponíveis está 100% dedicado ao boxe há cerca de 6 anos. E sim, tendo à disposição os melhores treinadores, preparadores físicos e fisioterapeutas, já é tempo suficiente para chegar ali no nível de um profissional iniciante. E como ainda escolhe os adversários a dedo, os melhores pares possíveis, geralmente lutadores de MMA com base no grappling e na casa dos 40 anos, Jake vai ganhando tempo, rodada após rodada, para treinar mais. Tanto que a única luta que fez com um rapaz de idade, tamanho e tempo de boxe compatível, contra o Tommy Fury, irmão mais novo do Tyson Fury, Jake perdeu. Então voltou para os lutadores de MMA próximos da aposentadoria, de preferência menores, para continuar na coluna da esquerda. Vocês sabem, além do Nate Diaz, o cara lutou com bem acho em Tyron Woodley duas vezes e o Anderson Silva de 47 anos. Ele achou um nicho de mercado e está explorando. Sobre a luta, um dia lento e até desinteressado foi praticamente alvo fixo no primeiro round. Apanhou do início ao fim. Depois perdeu os dois rounds seguintes, mas pelo menos ali revidou, andou um pouco para frente. No quarto teve algum sucesso no clinch, com aqueles golpes curtinhos, mas que não acumularam no fim. No quinto foi 10x8 Jake Paul, porque o Nate levou o único knockdown da luta. Depois o Nate teve alguns bons momentos no sexto e no oitavo, mas nem o gás dele, que era a grande esperança para o final da luta, foi um fator, porque o Jake venceu os dois últimos assaltos. Não deveria assustar ninguém que com 85kg e a idade que tem, Nate fosse cansar muito mais rápido do que de costume. Não é aquele triatleta de 70kg de 10 anos atrás. E por todos esses fatores, o Nate era uma zebra absoluta lá na stake antes da luta. Estava pagando R$4,40 para cada um apostado em caso de vitória. É por isso que sempre falo aqui para vocês, se vai apostar, não se deixe ser seduzido pela exode, pela possibilidade de retorno. Porque sabendo de todas essas tendências, era muito melhor receber os 23%, né? Porque o Jake estava pagando 1.23, do que arriscar tudo para tentar multiplicar por 4 sua grana. Pessoal, a primeira regra do jogo é sempre sobrevivência. Você tem que tentar se manter vivo. Aposta em quem você vai, acha que vai ganhar, e não em quem vai te pagar mais. Mas foi isso. Mesmo com a torcida 100% a favor, gritando dias, 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 a diferença física e etária falaram mais alto. Nate até disse que teve uma lesão séria durante o camp, que não quis cancelar a luta, mas, né, todo lutador profissional luta machucado de qualquer maneira. Ainda assim, a gente vê como o carisma e o controle da narrativa podem te salvar até numa derrota clara. Porque mesmo recebendo quase 50 golpes significativos a mais, nos últimos segundos de luta, o Nate aproveitou um clinch para encaixar uma guilhotina no Jake. Deu até uma apertadinha até o juiz separar. E a narrativa pós-luta foi essa. O Jake não sabe lutar de verdade. Porque se fosse numa luta de verdade, eu o teria estrangulado. Portanto, eu venci. Não que ele esteja 100% errado, mas a competição assinada não era essa, né? A mesma coisa que eu marcar uma maratona com você, perder e sair cantando vitória porque eu nado melhor. Só que, de novo, o Dias é magnético. É um daqueles raros casos em que, independente do resultado, o público continua apoiando. Você vê o rapper Drake, por exemplo. Perdeu 1 milhão de reais lá na stake, apostando no Nate Dias. O cara, basicamente, torceu com dinheiro. Então, como já bateu o Anderson Silva e o Nate Dias no boxe, e não tem mais lutadores de MMA com esse nível de currículo e fama disponíveis, e também esse foi o maior evento em que participou até hoje, vimos o curioso caso do Jake Paul, o vencedor, pedindo a revanche e topando ir pro esporte do Dias. A proposta já tinha até sido feita. 10 milhões de dólares pra eles lutarem MMA na PFL em algum momento em 2024. Até porque o Jake precisa de tempo pra treinar, a nova modalidade. É o que eu sempre digo aqui, rapaz corajoso, obstinado, profissional, que sempre topou sair da zona de conforto. Lembrem-se que ele e o irmão já eram multimilionários antes de pisarem no boxe. É um caso parecido com o do Whindersson Nunes lutando boxe aqui no Brasil. Bom, antes da luta, o Dias dizia que queria voltar pro UFC pra fazer a trilogia com o Conor McGregor. Eu sempre cravei aqui que pra isso dependeria do resultado, porque por mais que ele e o irlandês tenham bastante química juntos, duvido que Dana White promoveria o Nate perto dos 40 anos e vindo de derrota pro seu grande desafeto, o Jake Paul. Dias perdeu, então fica muito difícil o Dana White abrir a carteira agora. Se tivesse vencido, podia entrar diretamente naquela resenha ali do cinturão BMF com Justin Gates, Dustin Poirier, McGregor e companhia. Ao mesmo tempo, já que perdeu, e sendo o cara competitivo que é, vai ser muito difícil o Nate dizer não pra esses 10 milhões de dólares, que é mais do que ele receberia no UFC, pra estrangular o cara que acabou de vencê-lo. Então o discurso mudou completamente nas entrevistas pós-luta. Nate agora quer vingança. Repito, como o Jake é sócio, tem ações da PFL e não tem mais uma linha narrativa clara dentro do boxe, tudo indica que esse é o próximo passo. Deve inclusive ser no mesmo card de estreia do Francis Enganoa no ano que vem. Aliás, não sei se notaram, mas o adversário mais cotado pro Predador no momento é Derek Lewis, que o venceu em 2018 naquela luta horrível e acabou de ficar sem contrato com o UFC. Enfim, luta meio monótona, resultado absolutamente previsível. No final ainda teve o Nick Dias dizendo que queria vingar o irmão, desafiando o irmão mais velho do Jake, o Logan Paul. Não me atrai, não me pega, mas tem quem goste. Acho que a luta no MMA, sim, faz sentido, porque aí você equilibra a diferença de idade e de tamanho com a diferença técnica. Vamos ver se sai. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam de Nate Dias vs Jake Paul, que passou ontem no Brasil pela... da ZONE, né? Serviço de streaming, mas tem no YouTube os highlights pra quem quiser conferir. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo o que você achou desse resultado. E deixa o like, por favor, que ajuda bastante o sexto round a seguir sendo indicado aqui pelo YouTube. Não percam também a minha última resenha do canal, que foi sobre Marcos Buchecha, o 14 vezes campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta, que perdeu pela primeira vez no MMA, uma derrota no One Championship e faltou jiu-jitsu, cara. Cara, acredita? Medita nisso? Você clica no link aqui do lado e confere o meu ponto de vista. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência sempre e até amanhã.